Poucas as vezes eu achei uma Rakhon tão interessante quanto o Poké Fallen RPG E na verdade ela não é uma Rakhon, ela é um jogo desenvolvido totalmente do zero Por desenvolvedores brasileiros com a criatividade inacreditável Um dos melhores jogos de Pokémon de toda a história que eu já joguei E hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência no jogo E o que que tem de diferente de Poké Fallen RPG Para as outras Rakhons ou outros jogos desenvolvidos baseados em Pokémon E nas Rakhings de Pokémon da vida Se fosse você ficava até o final que eu tenho certeza que você vai se encantar Por Poké Fallen RPG e vai querer jogar comigo também Então não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificação Para receber tudo sobre esse mundão dos monstrinhos de bolso Eu tenho certeza que você nunca jogou um jogo de Pokémon Feito por fãs tão bem feito como Poké Fallen RPG Um jogo feito por brasileiros e que te leva a uma jornada muito emocionante no universo Pokémon Poké Fallen RPG é um jogo totalmente feito por fãs brasileiros Que começou a sua produção lá em 2020 e oferece atualizações constantes E tem uma comunidade super ativa no Discord que interage e disponibiliza novas atualizações E muitas conversas legais por lá O jogo introduz uma realidade paralela ao anime Pokémon Onde o herói Hit investiga o surgimento da equipe Rocket Que foi dissolvida por Ethan 6 anos antes da história principal O que fala em RPG não é apenas sobre batalhas Ele introduz também características únicas Como drop de itens cada vez que você derrota algum Pokémon em batalha E até mesmo craft de itens pra você combinar itens coletados pra criar Poké Bolas Itens medicinais e outros itens pra ajudar na sua jornada Pokémon E pra quem gosta de Shiny, os famosos Shiny Hunters aí de plantão né O jogo oferece um sistema de Shiny Hunt melhorado A caça tem uma chance aumentada Mas capturar Shiny não é nada fácil eu diria No entanto, eles vêm com valores individuais Os famosos IVs mais altos do que os Pokémon comum E tem Shinies exclusivos que nunca apareceram no anime E nem na franquia tradicional de Pokémon de consoles aí O que é bastante interessante Dá pra você ter uma cor bem diferenciada no seu Pokémon Um IV bem interessante O jogo também introduz pra você aí um sistema de profissões Que você pode se especializar em algumas áreas como engenharia Pra produzir diferentes Poké Bolas ou se tornar um professor Pra entender como produzir poderosos itens medicinais O que me chamou muita atenção também Seus Pokémon podem melhorar o seu desempenho À medida que vencem as batalhas Seus pontos de dano e knockouts aumentam O que pode aumentar a sua força Então você tem um nível de progressão Além do level tradicional de seus Pokémon Você consegue upar algumas habilidades O que torna a sua jornada muito mais interessante Com os Pokémon muito mais fortes também E é claro que você também pode personalizar o seu personagem Com o sistema de roupas E a melhor parte Seu Pokémon pode ficar fora da Poké Bola E você pode colocar qualquer um fora da Poké Bola Pra te seguir O que é muito legal Uma das melhores coisas sobre Poké Fallen RPG É a sua comunidade Que eu já comentei no começo do vídeo Mas vou repetir aqui Que você pode se juntar ao Discord oficial Que eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado também Conectar-se a outros jogadores Pra compartilhar suas estratégias E obter dicas valiosas Já que o jogo não é nada fácil Tendo em vista uma dificuldade um pouco aprimorada E melhorada por parte dos desenvolvedores E é claro que o jogo é constantemente atualizado Oferecendo novos conteúdos e melhorias Com muita frequência E sim, você pode jogar no Android Utilizando o emulador Joy Play E o link contendo o tutorial Sobre como instalar esse jogo no celular Vai estar aqui embaixo também na descrição E no primeiro comentário fixado Vale muito a pena Ué, o que foi? Você tá achando que eu não tô jogando? Olha só eu jogando aí Ao ar livre no meu celular Desfrutando de Poké Fallen RPG Que é bastante interessante Quando eu estou em casa Joga no meu PC Quando estou na rua Posso jogar no celular O que é bastante interessante E você não vai querer perder isso, né? Esse vídeo não é patrocinado Eu quero deixar bem claro aqui Que nunca é patrocinado É que o jogo é tão sensacional Que eu me senti na obrigação De trazer aqui pra vocês Um conteúdo bem legal sobre ele E depois que você ouviu Muita coisa sobre o game Você deve estar muito ansioso Pra embarcar nessa jornada Emocionante, eu diria, né? Enfrentar novos desafios Capturar pokémons lendários E se tornar um mestre pokémon Indefinitivo Então, vamos baixar o Poké Fallen RPG Mas antes, comenta aqui embaixo Se você já conhecia o jogo E se você não conhecia A jornada começa aqui E boa sorte pra vocês Espero que você tenha Uma ótima jogatina aí Porque eu já joguei E já estou me deliciando Com o Poké Fallen RPG E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri